C.D. Nascol C.D. Nascol C.D. Nascol C.D. Nascol C.D. Nascol Não entra não Não entra essa instrução não Melegra, no próximo ano Pra acessar Não é mais uma dele, pô O Atejo no Biki C.D. Nascol C.D. Nascol vai ser mais é mais fácil que carro sabia e outra você não vai correr com isso aqui não você vai andar devagarzinho mais devagar que isso aqui ó você tem que aprender oi mas você não sabe você não sabe vai que você gosta mas vai tirar a letra e lá lá não mas tem outro lugar agora não vai passar no lugar que eu fiz um vídeo da escolinha do pai você já viu o vídeo da escolinha do bairro não sei se aqui é mais pra frente mas é por aqui eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho depois passei a noite voando sozinho o mesmo lugar que nós fez o vídeo da escolinha aqui ó é onde você não vai carregar em que já tem dois maiador é onde faz o carregamento o malhador e aqui mora a tia do paulinho que é a tia da esposa dele né a escolinha a gente só foi nós fazer o vídeo grava lá caiu o teado velho aqui ó aqui tá no plano e não tem perigo você vai colocar uma marcha levinha e vai devagarzinho ó olha aqui ó olha o tamanho disso aqui filho não tem problema aqui é plano meu meu eu vou te explicar tudo certinho pode ficar tranquilo já me dá até nervoso olha só dele pode ficar tranquilo vou ficar até do seu lado aqui ó mas é pra ficar do meu lado mesmo isso aí eu não lembro onde é nada o cinto você sabe onde que é o cinto? eu coloco o cinto tá o cinto olha nada do acelerador você não vai nem usar o acelerador não vai pisar no acelerador tá tá bom ó aqui é o maneco o que que é o maneco? é o freio de mão dele é como se fosse freio de mão no carro entendeu? não né pra você sair você tem que soltar o maneco como que solta o maneco? você puxa e solta aqui tá solto entendeu? mas você que vai puxar não vai sair de segunda primeiro é muito devagarzinho vamos de segunda pisa na embreagem meu Deus que nervoso não fica nervoso não pronto puxa segunda agora puxa segunda sim é duro é bem duro mesmo ó assim não você que vai puxar aí peraí calma calma maneco agora não precisa nem acelerar tira o pé devagarzinho da embreagem não acelera que ele sai devagarzinho né? é aí agora você vai dirigir eu não tenho noção de largura e eu aperto na onde? tem que apertar o acelerador? não não você vai nessa velocidade tá bom nessa velocidade tira o pé do acelerador eu não tô tá sim eu vi isso vai devagarzinho tô nervoso tô com um caminhão de não sei quantas toneladas olha que linda pode apertar aqui não vai ficar nessa joga não tô filmando isso pega o rádio agora e pergunta se tem alguém no malhado de jeito nenhum olha pra frente não repitam isso em casa não repitam isso em casa viu galera não façam isso em casa mesmo como é que vai ter um caminhão dentro de casa Dianne? é verdade mas ó aqui ó é plano eu sei que eu tô fazendo ah mas eu tô te ensinando né ninguém tirou a carta sabendo sabia? tem que aprender né e aí logo logo você tira a carta E Vitor eu tô custando tirar A e B mas eu vou tirar E mas tá vendo é mais fácil porque carro não é? porque o carro você tem que acelerar o caminhão assim dependendo do lugar né uma poeira dependendo do lugar você não precisa nem acelerar pra sair a hora que chegar nessas árvores aqui você já vem tá bom oh 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 vamos trocar de marcha? não assim tá ótimo eu não sei se ele tá indo na linha é só você andar no carregador certinho tá vendo? olha olha que gato que gato é legal não é? ah na segunda é tá vendo galera antes que me julguem tá indo devagarzinho não tá dando nem 10km por hora e eu tô aqui ó do ladinho qualquer coisa e ele já vai pegar e ela tá em segurança ó sinto chega minha pra lá o caminhão pra onde? pra não pegar nas lugar hein ah pegou ah eu achei que você tava falando pra mim jogar pra cá não não agora pode vir não calma vamos chegar até no caminhão lá misericórdia não até depois das até depois das árvores aí eu pego né claro não vou deixar chegar perto do caminhão não sei se a gente vai carregar no horário hein vai chegar só de noite em casa domingão ó agora eu vou te ensinar agora eu vou te ensinar a parar o caminhão pelo amor de Deus já vem Vitor já tá chegando pro próximo Vitor calma calma não pode ser assim calma ó você vai pôr o pé na embreagem junto com o freio devagarzinho vai pisar no freio isso pisar no freio o certo é você pisar no freio antes né mas vai pisar no freio pisar na embreagem pisar na embreagem isso ó calma não acabou não tira o pé do freio nem da embreagem desengata Vitor onde ele é mesmo? Vitor eu tô nervosa desengata ele desengata ponto morto você lembra aí é aqui isso pode tirar o pé da embreagem devagarzinho pra ver se tá desengatado mesmo isso calma isso agora o maneco isso vai puxar puxa até travar é ele trava aí pronto que gracinha aí agora é só afogar desligar aqui é que nervoso o que achou? foi muita adrenalina? 10km foi foi aqui nossa 10km não deu 1km Jenny não 10km por hora ah tá a velocidade é nossa tá aqui mesmo aqui é descosta né de frente não dá certo agora você vai é pronto agora eu vou te ensinar que motorista de caminhão não é só dirigir o caminhão vai bater os pneus ó aqui ó você bate os pneus aqui bate os pneus pra quê? pra ver se ele tá furado ou não entendeu? e Conal eu preciso saber o porquê que como que eu vou saber? ó como você vai saber? se ele vai bater igual assim ó duro? não ele vai bater o aqui ó aqui ó aqui ele tá batendo duro ó tá vendo? tá vendo? agora ó pneu furado vai ser assim ó entendeu? vai agora eu eu tenho que fazer nesses trinta e tantos pneus isso meu Deus aqui já bateu 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 eu deveria estar fazendo trabalho pra faculdade não mas você tá puxando cana esses daqui também ou só esses daqui? todos eles aí ó se Deus quiser não vai ter nenhum furado se tiver você vai ajudar a trocar hein que higiene aí ó e a poeira você vai ter que lavar o cabelo hoje hein ou não mais forte tem que ser mais forte tem que ser mais forte pra você escutar algo tá vendo? esse daqui tá meio esquisito é mas não tá furado porque ele tá ele tá não tá furado não deve tá um pouquinho baixo ai amor me leva pra chacana aí deu certo ó pertinho de casa eu nunca pedi pediu sim e nada ai que transbordo ô gente você vai me ajudar a lavar aqui viu o transbordo sujou aqui de óleo esse barulho esse barulho é mesmo? esse barulho é mesmo vai fazer o barulho de xoxo sabe mais fácil mais fácil você bater aqui no meio ó que aí você já faz assim ó aqui assim entendeu? é é aí pronto gostou? aí ele guarda aqui ó ó lá ó aquele lá na frente lá na frente aí termina esse vai esse aqui e depois o seu depois o nosso não sei não hein só lá pra de noite tá vendo isso aqui ó na multa se não lavar aqui ó aí como deve ter estourado uma mangueira aqui no transbordo tem igual óleo não sei não já lava fiz assim pra dar um detergente só pra aparecer as faixinhas tá vendo? as faixinhas uhum tá limpo aí eu deixei juntar um pouquinho de terra tá porque meu primo fala aqui fica melhor pra lavar e juntar terra no óleo sabe tá aí você acha que você tá certo não Jenny o pé é sujo aí dentro ah Vitor aí eu não tinha sapato pra ver então mas tem que tirar o chinelo meu amor para de gravar meu pé pê sujo bate feiura ó tá vendo aqui ó deixa eu explicar ó esse lugarzinho ah eu esqueci esse lugarzinho aqui é de colocar o chinelo botina tá vendo? não eu tô falando não não vou limpar 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 agora não é motorista mas é que a gente vai ensinar ela a pescar ai que graça ó houve geral ali ó dá pra gente ir no geral vamos lá o negócio é lá vocês dão a conta de pular certo mulher? ai que lugar bonito olha o pedro olha o pedro mata honra a cara ai haha haha a cara é meu amor aí e aqui tem jacaré deve ter esse curo ai vamos despedir então vem cá gente despedir junto isso ai galera muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui até mais até o próximo vídeo tchau tchau haha tchau 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 tchau